Se você demorar Eu não vou não Tire esses olhos de mim Se você não sabe se estar afim Fica nessa indecisão Magoando o coração De quem ama e não perde a ilusão Você nunca percebeu Que o amor é mais Que um simples prazer É ter vontade de dar E se entregar Vem muito mais E de tudo ser capaz Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Não vou Eu não vou não Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Não vou Eu não vou não Hoje eu sinto tanto não ter você E nem o tempo fez Eu te esquecer E pra que chorar Se você não vem Não vem Não, 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 não Não tente entender Ainda te amo, perdi você Sem razão, sem querer Todo fim de tarde é sempre assim Uma saudade vai nascendo em mim Pra que chorar se você não vem, não vem Perdi você, perdi você Tente entender, ainda te amo Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, sem razão, sem querer Perdi você, perdi você Ainda te amo, perdi você Tente entender, ainda te amo Perdi você, sem razão, sem querer Perdi você, sem razão, sem querer